E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Undertale Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos Antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Estou aqui, vamos continuar, né? A gente parou Vamos continuar Eu parei aqui, a gente acelerou um pouco, a gente foi um pouco para frente, mas eu voltei para salvar, né? Enfim Deixa eu ver se eu lembro os controles, o C, V, os itens, né? Temos o Doce Maluco As estatísticas, né? O HP ali Nós temos ataque e defesa zero, né? Enfim Arma é o pauzinho e armadura curativa, acho que é a armadura aquele ali Vamos seguir então, porque a gente já passou por aqui, na verdade A gente falou com esses sapos já, né? Já falamos com eles Vamos para cá Aqui, eu não lembro se eu passei aqui Deixa eu ver aqui, peraí Só há um interruptor Só há um interruptor É o que está escrito aqui Acho que aqui eu não passei, passei? Acho que eu não passei Tá, temos um adversário Me... Me gospe Oxi Me gospe, enfim Rastejou para perto Ó, eu vou... Eu vou agir Certo? Eu não sei se são Sabe? Ó, o que está amarelo Eu vou... Imitar Eu vou checar Ataque seis, defesa zero Cheio de curvas, tá? Isso aqui a gente já viu, né? No último vídeo Tá Quase levei dano ali Mas beleza Eu acho que eu posso ter... Poupar, né? Poupar ali o amigão Sobrou só um Ele não faz nada Não liga para nada no mundo Esse bicho aí, né? Então eu vou poupar também Pronto Tá de boa A gente já enfrentou esses dois oponentes, né? Enfim Deixa eu entender isso aqui Ali tem um negócio Se eu entrar aqui Eu desço O que é isso? Vegetoide saiu da terra Tá, eu não conheço esse adversário Eu vou agir E eu vou conversar, jantar, devorar Eu vou checar primeiro para ver como é que ele é Como é que é de ataque, de vida Seis de ataque, seis de vida Tamanho da porção Um monstro Não monitorado pelo mapa Tá Parte de um café da manhã completo Tá Vegetoide, gargalha suavemente Não sei Eu vou conversar Vamos ver o que ele tem para falar Plantas não falam, besta É verdade Ui Mas aí você me atacou Tem como ter piedade? Porque eu já tomei um dano ali Que eu não queria Eu vou poupar, vai Ele me atacou, galera Eu quero Na verdade Peraí Ah não Ah não Ele me atacou Jantar Ah, eu vou jantar Você dá um tapinha no estômago Vegetoide oferece uma refeição saudável Ele ofereceu Como suas verduras Ah, entendi Ele restaurou vida minha Restaurou um de vida Eu estava com 17 Fui para 18 Ah, deixa esse cara aí de boa Vai Vou poupar Ele deixou Amarelo ali Poupar Ganhei quatro de ouro Tá aí Tá aí Acho que foi até tudo bem aqui Ah, um interruptor Ali está o interruptor Deixa eu ver o que nós temos aqui O que que é isso? Ah Tá, de novo aqueles Eu vou Eu acho que eu já vou ter piedade A gente já enfrentou, né Vou ter piedade Vai ter outro para enfrentar Ele vai ficar parado Ele não mexe para nada Ele não liga para nada, né A gente poupa também Pronto Eu não sei onde gasta esse ouro Deve, no futuro Deve aparecer em algum lugar Para a gente gastar esse ouro Aqui A gente está com os ouro Acumulado, né O que que é isso aqui? Você encontrou uma fita desgastada Tá, peraí Aí eu venho aqui Item Fita desgastada Informação Fita desgastada Três de defesa Tendo mais fofura Monstros Não te atingirão tão forte Então Se eu comer Não, comer a fita não Eu acho que não é isso não Peraí Deixa eu ver aqui Será que eu já ganhei Só por eu ter essa fita Eu ganhei Três de defesa Não Defesa zero Peraí então A gente volta Eu vou usar Para ver o que acontece Beleza Você equipou a fita Aí eu venho aqui Olha lá Defesa três Ataque zero Defesa três É isso aí, ó Eu não sei quanto tempo dura a fita Tá ali, ó Armadura Fita desgastada Bom A gente está melhor do que estava A verdade é essa Vamos lá Vamos com calma Vamos por baixo aqui de boa Olha o monstro aqui de novo Eu caí em um buraco Agora eu não consigo subir A gente já encontrou ele no último vídeo Continue sem mim Espere Fantasmas podem voar Não podem? Oh É nóis Tá aí Beleza É Então eu acho que o ideal é vir aqui neste interruptor Mas vamos nas outras salas primeiro Pra ver o que tem Aqui não tem nada Enfim Lá embaixo tem alguma coisa Eu vou lá dar uma olhada Vai que tem, né? Tá Aqui nós temos Tá Então eu vou ter piedade dos dois Pra ir mais A gente já conhece esses adversários, né? Aí é bem mais rápido Pra a gente Acelerar Tá ligado? É evoluir no jogo Enfim Essa aqui Vem pra cá Com calma Aqui tem alguma coisa Ó Tem ali de novo O carinha Isso aí eu não sei Eu posso ganhar ouro com ele, né? Eu já tô De saúde 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 A terra É Tem como eu ter piedade? Não Quer dizer, tem como Mas eu não vou ganhar nada Eu vou primeiro Eu vou tomar aquela dura lá Mas enfim, tá bom Plantas não falam Ui Mas aí eu tomei dano demais, hein? Tem como eu ter piedade agora? Não Peraí Então eu volto Eu quero moeda A verdade é essa Eu vou jantar Pra tentar, né? Recuperar uma vidinha Que ele tirou umas vidas minhas A gente já conhece Esse ataque dele Vai vir uma verde A gente pega a verde E toma dano das outras Aí jogou Aí Jogador Tá Eu vou E se eu devorar? Eu vou devorar, hein? Ele me tirou muita vida Você deu uma mordida no vegetal Você recuperou 5 de HP Você venceu Tá aí, ó Pô, ele tirou vida de mim? Não Sai fora Recuperei vida E vambora Desce aqui Vem pra cá E vem pra cá Vamos pegar ali o interruptor, né? E vamos ativar Pronto, ativei o interruptor A gente vai E passa aqui Oi Tá, vem pra cá Aqui tem umas folhas ali Deixa eu ler isso aqui A porta não é uma saída Ela simplesmente marca uma rotação na perspectiva A porta não é uma saída Peraí Tá Beleza Vamos ter piedade Poupar É bom isso aqui que a gente ganha ouro A verdade é essa Piedade Poupar Beleza Dois de ouro Tem como eu falar com esse negocinho aqui? É um botão apertar? Lógico Nada aconteceu É um botão apertar? Sim Nada aconteceu Apertar? Sim Nada aconteceu Deve ter, galera Ih, eu não lembro como é que faz com esse personagem Ah, eu não posso pecar no pé É, agora eu lembrei Que a gente já enfrentou esse personagem, né? Enfrentamos ele já Tá Poupar, beleza É, cinco de ouro aqui, beleza Então Eu acho que, enfim Eu não entendi muito bem qual é o puzzle daqui A porta não é uma saída Ela simplesmente marca uma rotação na perspectiva Peraí Pra cá não tem nada Eu vou seguir porque eu não entendi muito bem Talvez a resposta esteja do lado de cá Ah, agora eu entendi Rotação na perspectiva Mudou a sala Agora a sala tá Ela girou Tem um botão aqui Você escuta um clique Eu lembro que tem um botão aqui Porque a sala girou Tá Eu tô entendendo Tô compreendendo Aqui a gente vai Ter piedade, né? Ele não faz nada A gente fica de boa E Poupar A gente tá juntando grana A verdade é essa, né? Juntando graninha Eu escutei um clique, né? Ali que vocês viram, né? Um clique Se puder ler isso Pressione o botão azul Tá É que eu já fiz isso, né? O jogo deu a dica aqui Mas eu já fiz isso Aí agora eu tenho que pressionar Não Agora eu tenho que girar de novo Eu acho, hein? Pressione o botão vermelho Tá Pera aí, então Tá Amigo Tá Esse cara é aquele outro de novo, né? Vamos lá Sempre vem os oponentes Assim, o pessoal comentou No vídeo Que é normal Vir vários Enemigos do nada Assim Mas a gente vai se acostumando Com eles Quando vem um novo Que é um pouco difícil Que você não sabe o que vai fazer É um botão apertar Sim Você escuta um clique Que é desbloqueou ali A saída Agora deve ser apertar o outro O azul, né? Não O azul não Se puder ler isso Pressione o botão verde O verde É o que tá ali Ih, agora é diferente O vegetoide saiu da terra O vegetoide me cura, né, mano? Agir Vegetoide Devorar Vegetoide Ih, rapaz Ih, agora ferrou É, ferrou Rapaz Aquela hora eu consegui Agora eu não consegui Vegetoide está aqui Por sua saúde Eu achei que eu ia recuperar HP Esse cara Acho que ele é aquele Que não responde nada, né? Ui Mas aí os caras estão apelando Peraí que eu apertei sem querer Eu queria continuar conversando, mano Eu apertei o botão Z sem querer, velho Tá, peraí Ó, o X aqui volta Então vamos fazer o seguinte Esse cara Checar Sede ataque 5 de defesa Parece do mal Mas só anda em má companhia Realmente Tá, espera um pouco Ok Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Ainda não Eu vou No vegetoide Conversar Vamos ver se ele quer conversar Não Proandas não falam Beleza Tá Ui, não tô entendendo Será que eu tenho só que fugir mesmo? Jantar Checar O monstro Não monitorar pelo mapa Beleza Acho que eu vou só fugir Desses caras, galera Porque ele aqui Veio de duplinha Eu posso lutar Eu tô com 2 de vida menos É porque é 2 contra 1, né? É covardia Tá, vamos tentar Fugir Escapei Os bichos É forte ali É, o verde Tá aqui, não tá? É Exatamente Vamos lá Tá O que que é isso? Tá Uma cruz Não vou pisar ali em cima Vai que tem alguma coisa De pisar ali É, vamos aqui Cá entre nós Eu vi a Toriel sair dali Agora há pouco Opa Ela estava carregando algumas compras Eu não perguntei Para o que elas eram Ela é meio que intimidante Ela saiu daqui Vamos lá Vamos lá É isso Você encontrou a faca de brinquedo Item Faquinha Informação Faca de brinquedo Arma de T de ataque Feita de plástico Uma raridade Hoje em dia Então a gente vem aqui Item Faquinha Usar Você equipou a faquinha Aí eu venho Aqui, ó Estatísticas 3 de ataque 3 de defesa Pelo menos tem entre parênteses O 0 e o 0 ali Deve ser Porque o meu personagem Não ataca, né? Mas sim a arma que ele tem Enfim A arma que ele tem Que faz com que ele tenha Poder de ataque Não é isso Tô com 47 ali De grana Será que tem mais alguma coisa aqui? Acho que não tem mais nada aqui não, hein? Bom Foi bom a gente ter vindo aqui Então, vamos lá A gente segue pra cá Vou pisar aqui no meio, vai Ah, vou pisar O louco Ela tá aqui Ô céus Isso demorou mais Do que eu esperava Ah, é porque eu Eu saí da Do cômodo lá Que ela me deixou Vocês lembram? Ela falou pra eu ficar parado lá Até ela voltar E eu resolvi, né? É verdade essa Ah, se assustou É ali ligar pra mim Ali pelo jeito, né? Como você chegou aqui Minha pequena está ferida Aqui, aqui Eu irei te curar Eu não deveria Ter lhe deixado sozinho Por tanto tempo Foi responsável Tentar surpreendê-la Desta maneira Bem Eu suponho Eu suponho Que não posso mais Esconder isso de você Ah, diz aí Venha O que é isso aqui? Sempre que Crescem folhas Nessa velha árvore Elas caem imediatamente Tá Opa Ponto de salvamento Aqui, galera Vai salvar aqui, velho Ver uma casa tão fofa E arrumada Nas ruínas Te dá determinação Salvar Jogo salvo Ok Bom Dezessete minutos Dá pra continuar Mais um pouquinho, né? Vamos lá Pera aí Eu queria voltar Que tem uma placa lá, né? Sentiu o cheiro? Surpresa É uma torta De caramelo E canela Não, mas eu prefiro canela Você perguntou Você me perguntou Se bem que Eu falei Que eu não odeio Caramelo Então Tá certo, vai Eu pensei que Devíamos celebrar A sua chegada Eu quero que você Se sinta Bem vivendo aqui Então Deixarei a torta De lesmas Para outra noite É Pode jogar fora Não tem problema Não Eu tenho outra surpresa Para você Pera aí Tem uma placa aqui, ó Dá pra ler? Lá em cima Vocês estão vendo? Não Bom Ela foi pra lá Eu venho pra cá Óbvio, né? É óbvio Oi A gente vai explorar A casa aqui, né? Porque, né? O fogo não está queimando Apenas agradavelmente quente Poderia até colocar a mão Vai, bota a mão aí Parece do tamanho certo Pra Toriel Bota a mão no fogo aí, vai É um livro de história Aqui está Aqui está uma página Qualquer Presos atrás da barreira E temerosos demais Ataques humanos Nós recuando Ah, da história Que está falando, né? Da briga que teve Entre os humanos E os monstros, né? Então Presos atrás da barreira E temerosos demais Ataques humanos Nós recuamos Os monstros falando isso aí Vagamos e vagamos Terra dentro Até que alcançamos O fim da caverna Essa era a nossa nova casa Que é aqui Onde a gente está aqui O qual nomeamos Casa Está aí Por mais grandioso Que seja o nosso rei Ele é um Péssimo com nomes Ah, tem rei aqui também? O que é isso aqui? As pontas Das ferramentas Foram lixadas Para torná-las mais seguras É que nós temos aqui A cozinha Por alguma razão Há uma barra de chocolate De marca na geladeira Eu queria pegar, né? Passar a mão Há um pouco de pelo branco Cobrindo o ralo Pelo branco Dentro da estante Estão cortadores Cortadores de biscoito Para monstros De gengibre E essa torta Cheiro bom Muito quente Para comer No entanto O fogão está impecável O tutorial deve usar A magia de fogo Ao invés dele Faz sentido Eu queria pegar A barra de chocolate Aqui, né? A barrinha aqui, né? Para recuperar uma vidinha Mas tá bom Eu acho que a gente Recuperou a vida, né? Porque Ela chegou lá Falando que ia me curar Ah lá Recuperou a HP 20 de 20 O celular Continua a mesma coisa Dizer olá Chamar de mamãe Enfim Tá Vem pra cá Eu acho que eu vou deixar Por aqui, galera Vamos primeiro Ouvir aqui Dentro Há um velho Calendário Do começo De 2000 E o X Enfim Vem aqui Será que tem mais história Aqui? Estes livros estão velhos Eles devem ter sido lidos Muitas vezes Então, ó Foi o seguinte Ela foi pra essa região Eu posso Pelo que eu vi Eu posso descer E ir pra lá, né? Então O que eu vou fazer? Dá pra ver isso aqui? Não Eu vou Salvar aqui o jogo Certo? Na volta Vira uma casa, tá? Na volta A gente desce Aquela escada Explora lá E depois Se é que dá pra explorar Lá embaixo A gente vai, né? De encontro Toriel, beleza? Acho que deu pra evoluir bem A gente tá Cada vez mais Se acostumando com o jogo Descobrindo coisas novas Enfim Foi maneiro Então, espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo